Bom galera, como eu já falei no vídeo anterior Reforço aqui mais uma vez Vocês que estão indecisos Em relação ao sistema via satélite, compra ou não compra Eu compro ou não compra, ai eu tô com medo Eu compro ou não compra, ai eu tô com medo Então, pra não ficar esse negócio Galera, deixa seu dinheiro guardado Não tem coisa melhor do que um dia atrás do outro Não tem esse ditado E o ventilador não tá batendo em mim não No outro vídeo eu fiz o vídeo e o ventilador tava batendo de boa E agora não tá batendo Que merda é dessa E eu não corto não galera, eu tô nem aí Fica aí meu filhinho Ah, você tá na energia solar ainda Uma hora dessa galera 11h22 E fazendo aqui Vídeo pra vocês com a energia solar aqui Televisão, computador, geladeira A minha sala toda A sala Como já mostrei pra vocês, a cozinha, tudo na energia solar Hoje ainda teve uma boa geração Já tá chegando já em 12 volts ali Já vou, depois desses vídeos Desligar e botar pra A normal Já geramos 15kW Quem segue o nosso canal aí já Já estamos em 15kW Indo pra 16 Com Dia 29 de junho, não foi? Eu fiz o vídeo, tá aqui 29 de junho, hoje é dia 2 Estamos com 15kW já de consumo Olha que na época foi 8kW Então vamos lá galera Vamos falar aqui Agora de qual aparelho eu pegaria Nesse Apocalipse do sistema alternativo Né? Que é os fins dos tempos O fim do tempo Na palavra de Deus É o Apocalipse Livro de Apocalipse Então Vamos lá Eu acho que Tá na cara de vocês Os aparelhos Que eu cheguei a comprar Agora há pouco Eu cheguei a comprar aqui Que vocês viram Mesmo sabendo do código Vocês viram que eu comprei aqui O K50 Foi o aparelho da TeamGhost Não significa Que esses aparelhos Estão isentos De ir do nada Lá na frente Vim código Tá? Ou do nada Estar usando ele aqui Apareceu o QR Code na tela Entendeu? E A gente chegar aí No mundo Dos lucrativos Estamos comprando Aparelhos alternativos Quem não quiser passar Por esse código aí Contrate uma TV Para assinatura Espere chegar na sua casa Aí você Vai usar de boa E só pagar mensalidade Eu pago aqui Graças a Deus Estou extremamente feliz Eu espero que vocês Me respeitem do mesmo jeito Eu respeito todos vocês Que usam o sistema alternativo Assim também como eu uso Aqui no nosso canal Cada um tem o seu gosto Tem gente também A quem é assinante E a gente respeita também Quem é assinante Quem usa os dois E por aí vai Vamos se respeitar Que eu acho que a gente Vai ser uma comunidade Mais coerente Eu vejo que está Muita gente indecisa Eu concordo Com vocês Me desculpa Que eu tomei assim Tá galera Eu tô meio com febre Eu tô com um copo aqui Tomando água Em garganta inflamada Essa mudança climática Tá ferrando o cara E eu mesmo assim Faço vídeo pra vocês galera Não é por Ah é porque é dinheiro Se vocês quiserem Eu mostro quantos dólares Eu ganho pro vídeo aqui Tá galera Vocês acham que é dinheiro Tá bom Aí vocês somam aí Gasto do tempo A energia O tempo que eu vou ter Que subir pro YouTube Edição Tá certo Aí vocês Vê se vale a pena Um dólar Dois dólares Ganhar aqui Por cada vídeo Tá Às vezes nem ganha isso Eu ganho até centavos Aí vocês dão valor Porque se realmente O YouTube Ganhasse tanto dinheiro Assim Todo mundo era produtor Conteúdo E teria emprego Pra todo mundo Aqui no Brasil Ninguém era desempregado Todo mundo era produtor Conteúdo Tá bom Então vamos lá galera Eu comprei Um Alphacate TX Pro E eu vou dar o meu motivo Pra vocês Vou explicar Não estamos Em nenhum momento Dizendo aqui Que a gente vai Ou não Entrar no código Mas eu comecei A olhar de uma forma Diferente Pra marca Que ainda não tem código Porque quando você Olha pra uma marca Que já tem código Que já tem Segundos de interesse Ela vai encurtar O seu tempo Você vai ter a certeza Que ela vai encurtar O seu tempo Só que existe Uma lógica Existe uma lógica E na prática Isso é verdade Todo mundo sabe disso Muita gente que vende Pode confirmar Se eu tô errado Eu mentindo Todos os aparelhos Que tá fazendo aquilo Que o público quer Ele é mais vendido Vou dar um exemplo Alphacate até agora Não se manifestou Sobre o código Mas também disse Que ia lutar Pra fazer de tudo Pra continuar da mesma forma Eu entendi O que ela quis dizer Quando ela mandou O suporte Mandou uma mensagem Pro nosso amigo Edson Que iria lutar Continuar lutando Era a questão de vendas Continuar ali Ver se consegue Vender Ao máximo Pra manter O servidor em si A manutenção Os funcionários Os lambissaco Os produtores de conteúdo Na mão Ali Isso é lógico Todas as marcas Dependem de um produtor De conteúdo Pra poder divulgar ela Quando ela é lançamento Ela precisa De haters De estimação Pra ficar ali Contra os youtubers Ela precisa disso Isso é coisa de marca Não se preocupe não Porque eu já tive Proposta dessa Eu tenho um áudio aqui Pedindo pra atacar A Alphacate Pedindo pra atacar A Ruth Pedindo pra atacar A galera toda E no final de tudo Acabou quebrando a cara Que eu não ataquei ninguém Então assim galera Eu conheço Por trás um pouco Do mundo alternativo Principalmente A galera da malandragem Então eu sei Que é que eu estou falando aqui Vocês não estão falando Com a criancinha aqui não Galera Eu tenho 35 anos de idade Produço conteúdo Desde 2014 Então assim galera Vê só O Alphacate TX Ele não está no código E muita gente Automaticamente Faz como eu Vai pegar uma marca Que está rodando bem Né Não é perfeita Tem seus momentos De estabilidade Como qualquer uma pode ter Mas Ela não está no código As outras marcas Que estão no código Deixam você indeciso O que é que eu faço Eu vou atualizo Não atualizo Invisto em outra marca Ou não invisto Quer dizer Duas coisas aí A três coisas Você vai ficar pensando Vou para o código Do capeta Ou vou para o servidor privado O que é que eu faço Então assim Eu vou para aquilo Por exemplo A marca começou A vir com isso Você se lembra Quando a Zé América Começou a Oficializar o código Vocês viram que eu peguei O aparelho da Zé América Que aqui foi longe Eu nem sei como ele funcionou ainda Mas está aí Então Dali já mostrou Pelo meu gesto Desvoar ela longe No inferno Mostra muito bem Que eu não vou comprar outra E de lá para cá Desde o ano passado Para cá Estamos já Mais da metade De um ano Vocês não viram Comprar nenhum aparelho da Zé América Então Para um bom entendedor Pouca palavra basta Aparelho da DualSide Peguei o Vortex Nem me lembro quando foi Acho que foi no começo desse ano Foi ainda no ano passado Transformei ele em Legend E transformei nesse outro mais novo Todos os dois eles se transformam Não sei se agora Eles lançaram o bloqueio Mas eles se transformavam Tá aí Eu acho que eu voltei ele para a Vortex Se eu não me engano Eu acho que eu Voltei ele de volta Desfiz a transformação Peguei Ali Não estou falando Os Vstream não Tá galera Estou falando aqui Só dos Vias Satélites Peguei o K50 Sabendo que já existia o código Eu peguei o K50 Então eu peguei Ciente Que a qualquer momento Essas marcas Poderiam vir com código Mas eu peguei qual Aqui ainda não tem código Então vocês podem ver Que eu peguei dois servidores Um da Inescan Que não está com código E o Datenghost Que não está com código Então Se lançarem outro aparelho amanhã Vamos supor que amanhã Sai o K60 É claro que com todo prazer Eu vou comprar Porque até o momento Não tem código Mas Leandro Os outros aparelhos que tu tem aí Como o DualSat Como o Atomix Que está no código Vocês podem ver Que eu nem atualizei mais Eu tenho um backup Da própria atualização ali Guardada A versão Do backup Da raiz Da memória Para não ter o risco De toda vez Colocar Autenticipe de código Então dali eu não passo Está até funcionando ainda O IKSS Mas Eu não estou usando Mostro para vocês de novo O que está aqui Atrás da minha tela Vou inverter aqui Que o Samsung faz isso Olha aí AlphaSat TX Plus E o BTV 13 Aí é como eu disse a vocês Ligo Uma hora Outra hora Desligo E por aí vai Então é claro galera Que eu mesmo Leandro Investiria nesses dois servidores Os outros servidores Já se corromperam Atomix Superbox DualSat É Atomix Entendeu? Eu já disse Quem veio dizendo para vocês Que a Atomix era servidor próprio Quebrou a cara agora Há anos e anos A gente vem brigando Nesse mesmo tema Não é Dual Labs É Dual Labs É Dual Labs Eu sei que é Dual Labs O meu ovo é Dual Labs também Não é dois ou um Que a gente tem Então é Dual Labs Então galera Eu já sabia que Quando aconteceu uma merda em um O outro ia vir também Pronto Morreu aí A Tanig Morreu Morreu aí o Uso Wave Que por sua vez A gente tem que Ver isso De uma forma Dizer assim Pô pelo menos Eu tenho que agradecer Eu não posso comprar a marca Mas eu tenho que agradecer ela Pelo menos o tempo O serviço prestado Que ela deu Foi não sei quantos anos Com o Wave Acho que foi lançamento 2016 E estamos em 2024 Foi muitos anos Que ela prestou aí De serviço Isso aí a gente tem que concordar Ninguém aqui também é louco Dizendo Pô velho Não vou concordar com a Dual Sato Com essa parte não A Dual Sato sempre Manteve seus aparelhos Por muito tempo Teve aparelhos que rodou em SD Por muito tempo No IKS Depois que elas pararam De dar suporte Então assim galera Eu no momento Eu Leandro Meu perfil Quem quiser seguir o meu perfil O meu perfil Leandro É pegar tudo aquilo Que não está envolvido A malandragem do código Porque só quem está por trás Aqui é que sabe A quantidade da malandragem Que esses caras estão Fazendo aí por trás Dos bastidores Em nenhum momento Aqui a marca Está pensando em vocês Ninguém Olha Não existe marca Que pense em vocês Não existe No planeta Terra Marca Que pense em vocês Até se vocês Criassem Sua própria marca Ou sua própria empresa Você não ia pensar Nos outros não Você ia pensar No seu dinheiro De quanto você lucrava Mas claro Você ia ver ali Como ia ser com os clientes Entendeu É muito raro Uma pessoa fazer Que nem uma empresa E pensar no próximo Aí já é uma empresa De doação Entendeu Nenhum momento Marca doou Aparelho para vocês Vocês compraram Por conta própria Só quem recebeu doação Foi pessoas que Produzem conteúdo Então geralmente A maioria das pessoas Recebe doação De produtos Principalmente Quando tem que Falar bem dela Se não falar bem Já era Ou se não Algumas pessoas Claro que não é todas Eles aceitam também Enviar para pessoas Que seguem o padrão Do canal Não mudam o padrão Por causa disso Então é claro Que eu pegaria Com certeza Esses dois servidores Que até o presente Momento Não me fez Vergonha Enquanto lançar Ao falsar Se o meu queimar Hoje Amanhã eu pego O outro Enquanto tiver Aparelho da Audissat Eu pego Principalmente A linha K50 Não pego mais A linha K40 Não pego O T2 Mini Já expliquei Que não estão Com a opção De servidor privado O K50 Quando está Tendo alguma Estabilidade Você pode mudar Caso você queira E tenha Adquirido De onde você quiser O seu servidor privado Você coloca ali E resolve o problema A mesma coisa É no aparelho da Alphassat Que também não está Bloqueando Acesso ao servidor privado E algumas marcas Mesmo com código Também não estão Bloqueando servidores privados Não é todas não Mas a gente viu Que realmente A do Alphassat Ela foi muito rígida Em relação a isso Saiu bloqueando tudo Em relação aos Alitec Conectou a internet Como foi Bloqueia na hora Ou oculta O sistema NewCant NewCant Para quem não sabe É onde você coloca Os dados do servidor privado Que você compra E você recebe Ali aqueles dados Muita gente está feliz Com usando o CS Muita gente está feliz Usando o código Muita gente está feliz Usando Aliás Pouca gente está feliz Usando o código Muita gente está no CS Muita gente está Ainda comprando Suas marcas E muita gente Está na sua assinatura E muita gente Foi para o stream Então O que dá para observar Assim Mesmo eu comprando Essas marcas Sabe galera Só deixando aqui Uma palestra extra Para vocês aqui Né Mesmo sem roteiro Aqui eu falo Uma palestra Para vocês aqui Vamos palestrar um pouco Isso aqui que segue O nosso canal Eu sempre gosto De bater o papo Com vocês galera É de mim mesmo Eu não penso aqui Em vocês como Quero visualização Dane-se Vou fazer um vídeo curto Eles vão assistir mais E acabou Eu não penso nisso Em visualização não Quem assistir Pelo menos uma pessoa Estou satisfeito Pelo menos aquela pessoa Ali me assistiu Mas assim galera Voltando aqui para a palestra Voltando para o raciocínio Da palestra As marcas em si Se vocês observarem O cenário E vocês mesmo Podem ter feito isso E eu não sei Vocês podem até dizer Nos comentários É que a marca Quando inventou Esses negócios de código Que deixou vocês indecisos Vocês foram para o mundo Streaming Ah Leandro Mas o mundo stream Tem a qualidade baixa A qualidade de imagem Não é isso tudo E pá 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 É um bocado E sempre tem uma desculpa Né Mas muita gente foi Posso ser que um Dois perdidos Não foi Não adianta nos comentários Dois dizer que não foi Enquanto cem Disse que foi Então assim Esse sistema Mundo streaming Galera Ele estava chegando Há uns dois Três anos atrás Ficou muito popular Vamos botar Dois, três anos Desculpa Realmente ficou muito popular Tem gente que diz assim Ah mas a internet No Brasil Ainda é assim Assado Não pega em tal canto Pega em outro lugar Tem lugar que não pega energia Isso eu também sei Eu não sou um idiota Muita gente Muita gente aí Utiliza a Starlink Pra fazer Uso de sistemas E mesmo assim A marca Não tá focando Em pessoas que tá Na área rural Tem um aqui Na área rural Daqui não sei quantos hectares Tem mais outra pessoa Aí depois Tem mais outra Não meu filho Ele vai pra cidade Cidade galera Cidade Centro da cidade Ali Se ele pegar pela ponta Todinha do país Ali eles ficam milionários Vamos supor que ele pega Da parte norte ali Pela ponta Até a ponta do sul Eles vão ficar milionários Porque todo lugar ali Tem fibra ótica Porque querendo ou não A fibra ótica Vem pelo oceano E começa A passar pelos provedores Dali Até chegar De ladeira dentro Mas na ponta Sempre são Os primeiros a chegar Todos os tipos de tecnologia Fibra 5G Que pra mim é um 4G melhorado Nunca mudou Entendeu E eles vão ganhar bilhões Porque Eles querendo ou não Eles não estão olhando Para a área rural Eita não Vamos pensar na área rural Não vamos pensar nisso Eles vão pensar Na infraestrutura Que o Brasil está rodando E muita gente Da cidade Galera Imagina O teu prédio Tu está agora me assistindo Em uma Smart TV Dentro tem um prédio Tu pode dizer Quantas e quantas Pessoas Tem internet Em cada condomínio Não estamos falando De casa aqui Estamos falando Em condomínio Então essas marcas Galera Via streaming Esse mundo Via streaming Ele estava evoluindo De uma forma Assim Sabe Estava alavancando Muito rápido Isso aí é fato Mas depois que veio O código Ela não está mais assim Ela criou um foguete Subiu de uma vez Com a velocidade Ultrassônica Então assim Eu converso com pessoas Que vendem galera Lucas Anderson Outras pessoas também Que trabalham na área de venda Não sou inimigo De pessoas que vendem Agora eu sei Que algumas pessoas Que vendem Que tem prejuízo Fica com raiva de mil Eu quero que se lasque Não tem nada a ver Com isso não Eu que vendo Então assim As pessoas de Leandro Cara Eu vendi muito O aparelho visto Eu não sei Quantas mil peças Que chega parceiro Eu não sei Quantas mil Tem gente que só compra De mil Isso dá Não sei quantos milhões Isso é verdade Entendeu galera Engraçado O IPTV Que está sendo Mais cobiçado E procurado Pelas operadoras Está passando Atravessando de boa Agora os via satélite Eles estão dizendo Que não podem mais fabricar Porque Está sempre pegando eles Enquanto isso A Anatel Está tentando Bloquear os IPTV A galera Até me pediu Para fazer um vídeo De uma matéria Que sai aí Depois eu falo Sobre isso Entendeu galera Mas é a pura realidade Daquilo que eu falo Para vocês Eu vou ficar No via satélite Galera Só resumindo Só fiz uma palestra Para vocês entenderem Que as marcas Forçaram Empurraram todo mundo Para o streaming Agora a galera Comprou o Fire TV Stick Metê-lo a IPTV E por aí vai Mas voltando Para o raciocínio Do mundo Via satélite Galera Vou estar sempre Do lado daquele servidor Que não vai aderir A esse sistema Ah Leandro Significa que você Está apoiando aí A NSQ Apoiando a Tingos Cara Eu estou em tudo aquilo Que não está indo Para o lado De malandragem Eles poderiam vir Tudo junto galera Entendeu Eu sei que algumas marcas Estão ali Todas as marcas Querem ganhar Todos nós Sabemos disso A não ser vocês Mas ela está Olhando o mercado Ela está vendo Se realmente Isso vai para frente Ou não Cabe a você Decidir isso ou não Porque se fosse assim Galera Você estaria até hoje Com o IPSAT Que foi um lançamento Que disseram Que era a revolução Só na tecnologia Iria pegar Esses aparelhos Via IKSS SKS Botar no bolso Que através de um sinal De uma antena Vocês conseguiam Pegar a imagem E compartilhar Quatro telas Ao mesmo tempo Entendeu E vocês viram Que vocês não compraram Foram por água baixa Mas vocês vão Para o código Aí vocês estão Alimentando mais o sistema Entendeu Ah Leandro Mas as marcas Estão nos esforçando Vocês é forçado É obrigado Estão botando uma arma Na cabeça de vocês Guarda teu aparelho de lado Se não tenta comprar um novo Que não esteja com código 4V Que eles não vão ficar no prejuízo Quem está no código Aí a marca vai olhar assim Que não está no código Vai dizer Olhar assim Olhar para o lado E dizer Opa peraí Não vou fazer desse jeito não Eu estou ganhando muito bem aqui Numa área que eu estou Vendendo meu receptorzinho Uma hora pode ser Pega ali uma carrada De aparelho Pode Mas pelo menos Já passou Não sei quantos mil Entendeu Então a gente está Ganhando Então o time É aquele negócio Aquele detalhe Que todo mundo está falando Nos canais do YouTube Não se mexe No time está ganhando Então o Alfaçado Está lançando seus produtos Vendeu a rodo A Aldissat Quando lançou o K50 Foi difícil Para eu ter até um Porque não encontrei Foi muita gente comprando Principalmente Porque a galera Não queria pegar Mais a Z América Não tinha nem a DualSat No meio A galera E muita gente agora Que está indo para a DualSat Está procurando Aparelho da Team Ghost Entendeu E ainda mais A galera está pegando TX Pro Tem muita gente Até nos próprios comentários Está mesmo ele dizendo Deixei de usar DualSat Comprei um TX Pro Aqui agora Nem vou para CS Nem vou para código Cara vocês estão Totalmente certos Vocês vão para aquilo Que é melhor para vocês Vocês façam aquilo Que é melhor para vocês Está satisfeito Maravilha Entendeu Eu não sou a favor Do código Acabou-se galera É uma opinião minha Respeito meu Entendeu Sei que as marcas Entre aspas Estão necessitadas Porque o mundo é stream Então ela tem que ir Para o stream Entendeu Investir lá A gente sabe galera Que querendo ou não Esse mundo Dos dias satisfeitos Ele vai acabar Não sabemos o dia Nem a hora Com certeza Mas vai acabar Por causa Do próprio stream Mesmo As próprias operadoras As próprias operadoras Cara Se você for entrar Você se cansa de ouvir Claro TV mais para lá Claro TV mais para cá Claro TV mais aqui Claro TV mais agora Com o Paramount Claro TV mais agora Com o Netflix Claro TV mais Agora com o Globoplay Gratuita Cara Tudo isso Para te conquistar Para te entrar Para fazer tu entrar No mundo stream Tudo isso Com o preço mais em conta Quem é assinante Já em vez de pagar 20 Já paga 16 Já paga 15 13 10 Entendeu Aí Pega um HBO ali Vem os canais Mas não sei o que 20 reais Olha aí Já começa devagarinho Entendeu galera Então assim As operadoras também Sabem jogar ali E tem suas estratégias De marketing Para trazer Tudo isso aí Tudo que eu estou passando Para vocês galera É tudo aquilo que eu estou vendo Não significa Que eu estou indicando aqui Mas eu mesmo Leandro Vou para aquilo Que me convém Em relação a não estar No meio desse código Entendeu galera Então Meus queridos Quando Veio esse negócio Do código Deixou muita gente Muito confusa Foi o que eu falei No meu vídeo Anterior E estou falando nesse Então Se vocês quiserem Seguir esse padrão Não significa Eu quero deixar bem claro Que eu estou me responsabilizando Pelo ato de vocês aí Não tem nada a ver Quero deixar isso bem claro Para depois Não eu comprei Mas a culpa foi sua Porque você que falou Não Eu estou falando Eu Leandro Eu Leandro Quem quiser seguir É por conta Em risco de cada um Eu comprei um Alfaçado TX Pro Está ali Deixa eu pegar até ele aqui Está aqui O Alfaçado TX Pro TX Pro O TX Plus Que vocês viram ali ligado Eu estou usando Eu estava usando ele Ele está em Hero Transforma em Hero Porque eu estava usando Memória Pro dele E fiz um vídeo para vocês Aí Regravei de volta Botei no lugar Eu estou com esse TX Pro Mas comprei Porque a marca Não tem código Eu comprei Porque ela não tem código Vocês não vão ver Eu comprando marca DualSat e Atomics Nenhuma dessas outras Que estão com código não Eu estou usando Porque Não tem código E está aí com Liberada Caso ela fique off Do nada O SKS caia IKS também caia junto Tem a opção De botar servidor privado Então beleza Se ela queimar Eu tiro Eu tiro o usuário e senha Que eu tenho guardado Boto em outro aparelho Assunto resolvido Se tivesse um código Queima aqui Perdeu o aparelho Processador não se vende Mesmo se se vendesse O serial seria totalmente diferente Não ia bater O serial não ia reconhecer Já era teu aparelho Trocou o processador Trocou de placa Entendeu queridos Então é isso Me desculpa pelo tempo Galera Deixando um vídeo aí De bastante tempo para vocês Deixando batendo papinho Com vocês Referente a isso Essa é a minha opinião Os aparelhos que eu pegaria Nesses servidores Ah Leandro Mas se ele tiver Um lançamento agora Antes de finalizar o vídeo Eu pegaria Desde que esteja Naquele servidor Que não está aderindo o código Tá bom Vou ficando por aqui galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto K50 ITX Pro São os aparelhos Que de momento Eu estou pegando E compraria novamente Mesmo se eu não tivesse Tá bom Tamo junto Valeu Tchau